Toque Doque, oferecimento Green Cross, soluções em saúde. Uma a cada quatro pessoas, 60% das mulheres, 15% suicidam sem tratamento, 20% tem a doença de forma contínua e a Organização Mundial da Saúde diz que em 2020 vai ser o principal problema de saúde pública. Falarei neste episódio sobre um dos transtornos mais comuns entre as pessoas, a depressão. A depressão é uma doença, como qualquer outra. Os neurotransmissores são substâncias que são responsáveis de conduzir os estímulos elétricos entre os nervos. E as alterações dessa transmissão podem trazer a depressão. O mais famoso destes neurotransmissores é a serotonina. Portanto, a depressão não é falta de ocupar a cabeça, não é falta do que fazer, não são problemas exagerados na vida. A depressão é uma doença e, como tal, ela deve ser tratada. Todas essas alterações nesses neurotransmissores, eles causam algumas alterações físicas, alterações no pensamento, alterações no raciocínio, memória, criatividade e outros. Portanto, a melhor definição de depressão é que depressão é igual à aflição mais mal-estar. Nem toda tristeza é considerada como depressão. O critério obrigatório para se dizer que uma pessoa está depressiva é importante que haja um estado depressivo ou falta de motivação por, no mínimo, duas semanas. Existe uma grande diferença entre desmotivação e depressão. Existem pessoas que acham que têm depressão, mas o que realmente elas sentem, frequentemente, é desmotivação. Estar desmotivado um dia, dois dias, três dias, isso é muito natural. Mas a desmotivação, ou seja, estado deprimido e falta de motivação por mais de duas semanas, você já precisa procurá-lo hoje. Tristeza constante, interesse diminuído ou perda de prazer pelas atividades diárias, sensação da inutilidade ou culpa excessiva, dificuldade de concentração, fatiga ou perda da energia, insônia ou sono excessivo, agitação ou retardo, falta de apetite ou fome constante, ideias recorrentes de morte ou suicídio. Esse sinal de ideias de morte e suicídio, quando um depressivo começa a falar sobre esse assunto, algum familiar que estiver perto, rapidamente ele deve ser levado ao médico, para que possa ser tratado. Tratamento da depressão O primeiro deles é medicamento. Muitos deles mantêm índices destes neurotransmissores de uma maneira adequada. O segundo ponto do tratamento é a psicoterapia cognitiva comportamental. É a que vem apresentando melhores resultados até o momento. Terapia não é coisa de maluco. Ela ajuda muito a melhorar a cognição com técnicas que reativam a circulação adequada destes neurotransmissores. Em terceiro, a mudança do estilo de vida. O álcool, ele é um depressor do sistema nervoso central. Ele afunda mais ainda a pessoa que tem depressão. Outro item é você se alimentar de alimentos ricos em complexo B. As castanhas, as nozes, o leite e outros nozes. E em quarto, nós falamos sobre a confiança em Deus. Quando nós acreditamos em Deus, um dos maiores problemas dos depressivos é a falta de esperança. E Deus traz essa esperança no coração destas pessoas. A chave da solução desta doença é você procurar a ajuda adequada. Portanto, se você estiver sofrendo disso, toque, toque, bate na porta do doutor.